Então, assim, o Fluminense fez uma grande partida, tá? O Fluminense fez uma grande partida hoje, apesar de ter perdido. Mas fica de ensinamento, novamente, o Bernardo Cancela falou aqui, o Diniz precisa escalar esse time melhor. Entender o momento da partida. Naquele momento, Diniz, quando você coloca o Matheus Martins e o Caio Paulista e tira o Iago e o Eliton, o Fluminense estava massacrando o Flamengo. Não tinha a menor necessidade de você colocar o William Bigode. Nenhuma necessidade. Ainda mais tirar o John Arendt. John Arendt, quando foi para o meio, jogou muito bem. O Ganso cresceu. O Ganso fez no primeiro tempo péssimo. No segundo tempo, ele cresceu, colocou o Matheus Martins. Faz o Matheus Martins. O Matheus Martins perdeu o gol. No final do jogo, na base do Abafa, a gente começou a criar chances. Mas é porque, como eu falei, o Flamengo não quis jogar e o Fluminense estava perdendo o jogo. Mas o que fica é, de novo, e aí, já fazendo uma abordagem mais ampla. Diniz, numa boa, numa boa. O Eliton. Não tem feito mais partidas. Ninguém pode falar, o Eliton está jogando mal. Eu acho que quem falar isso, que me desculpe, não está vendo o jogo. Com a bola no pé. O Eliton joga numa faixa de campo pouco habitada. Onde ele tem qualidade, sempre teve, para dar um lançamento, para achar um passe frontal. Ele sabe fazer isso. O Eliton com a bola no pé, por exemplo, é muito melhor do que o Iago. Mas qual é o problema do Eliton? O problema é que, com o Eliton no meio campo, o Ganso, ele precisa fazer uma função que ele já não consegue há anos, que é jogar mais adiantado, mais próximo do gol. E o André precisa ser deslocado para atuar mais à frente, onde ele também não consegue render. É um jogador extremamente comum. Então, para você, Diniz, sustentar o Eliton no time, você cria um problema na própria estrutura do nosso meio campo, que é o coração do nosso time. Você prejudica o futebol do Ganso, você prejudica o futebol do André. Qual foi a comprovação disso? Quando o Eliton saiu. Quando o Eliton saiu, o André volta para dele, de primeiro volante, começou a crescer. O Ganso joga mais próximo do André, deixando o Arias livre para poder criar. E o Ganso, por que o Ganso evolui no segundo tempo? Porque ele tem alternativa de passe. Com o Eliton do lado dele, o André do lado dele, ele fica ali engessado, ficam os três, tipo fazendo uma triangulação sem nenhum objetivo, ficam os três, tocando bola entre eles, ali não sai nada. Porque o Eliton, por característica, ele não faz ultrapassagem. O John Arias faz. O Nonato, que na minha opinião deveria ser o titular do Fluminense, ele ultrapassa. Como é que foi aquele time, aquele meio campo de 2019? Alan, Daniel e Ganso. O que acontecia quando o Fluminense atacava? O Alan ficava um pouco mais preso, o Daniel fazia ultrapassagem, o Ganso recuava. O Ganso é o cara que vai fazer o meio campo girar. Com o Eliton dentro de campo, o Ganso tem que jogar adiantado. Então, muitas vezes, ele pega a bola de costas, não consegue render. E, além disso, o Eliton falhou no gol do Flamengo. Ele estava trotando, trotando, porque ele não aguenta. O Eliton, fisicamente, ele está abaixo desses atletas. Ele ficou trotando, o Andrés Pereira passa pelo Eliton, igual um carro de Fórmula 1, o Eliton fica trotando. O Gabigol passa, ele olha. Então, o Diniz precisa rever isso. Nada contra o Eliton, de novo, não acha que o Eliton, individualmente, está jogando mal, mas ele compromete o coletivo do Fluminense. Até quando o Diniz vai tapar o sol para isso, gente? Como resolve isso? Cara, tem que barrar o Eliton. Me desculpe. Quem é melhor como primeiro volante? O André ou o Eliton? Na minha opinião, o André. Então, meu filho, o Eliton está jogando muito bem, mas eu preciso ter um meio campo mais rápido, mais intenso, com opção. Eu estou prejudicando o André com a tua permanência no time titular e o Ganso também. Eu preciso ter o André que dá essa força na saída de bola e eu preciso ter o Ganso para achar os passos. Com você aqui, cara, está difícil. Como resolve? Resolve, né? Não pode falar resolve. Bota o Tony Cross para resolver. Nonato. O Nonato, para mim, é o cara nesse elenco que pode fazer essa função, que pode trazer equilíbrio ao nosso meio campo. É um jogador extremamente mediano, não vai mudar o Fluminense de patamar. O Nonato vai entrar, vai melhorar tudo. Não. Mas a presença do Nonato, ela vai ajudar o meio campo, vai trazer mobilidade para ele, porque o Nonato faz essas ultrapassagens, é um cara que se movimenta muito mais. O André volta para o primeiro volante e o Ganso vai ter ali um auxílio no meio campo, o cara que vai olhar para ele e vai dialogar. Porque quando o Ganso pega a bola, ele olha para o Wellington, o Wellington está atrás dele. O Nonato vai estar do lado dele. É isso. E John Ares na frente com o Luiz Henrique Cano. Esse é o time.